Onde deu, onde deu, onde deu. Não vai machucar a rede, não machuca a rede não deu. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. A rede vai te derrubar, viu? Deixa a bota sair, não, não vai te derrubar. A delegada tá melhor. Foi falta aí, não, pessoal. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ah, não, aí eu tenho que ficar nesse. Vai esse bairro. Ô, Rog! Vem cá, vem cá, Rog, aqui, ó. Só de cueca. Desseguei, senhor. Mas não gosta.